Street Fighter 2 é um divisor de águas na história dos videogames. Olha só, nos arcades, antes de Street Fighter 2, os fliperamas eram um verdadeiro mosaico na variedade de estilos de jogos. A chamada era de ouro dos arcades, que pega os anos 70 e toda a década de 80, não tinha um estilo de jogo dominante. Havia, na mesma proporção, jogos de tiro, rolagem lateral, aventura, puzzle, corrida, navinha e jogos de luta. Tinha jogo pra tudo que é gosto. E quando lançou Street Fighter 2 em 1991, o game estourou a boca do balão. E praticamente os fliperamas só tinham jogos de luta, que dominavam cerca de mais ou menos 80% das máquinas. E aqueles 20% restantes eram divididos em outros estilos. E você tá ligado, que em qualquer setor de atividade, que se tem algo que está em evidência, isso vira algo dos outros concorrentes. E foi o que aconteceu. E vou te falar que foi ótimo. Foi nesse período que as melhores franquias de jogos de luta nasceram. Mortal Kombat, Fatal Fury, Art of Fighting, The King of Fighters. Sem falar em jogos que acabaram surfando na onda de Street Fighter e mudaram seu estilo. Fazendo também jogos de luta. Como as franquias de jogos das Tartarugas Ninjas, Drobodragon e por aí vai. Street Fighter 2 teve várias sequências nos arcades, que continuaram a fazer muito sucesso. Acrescentando personagens, especiais, golpes. Mas a base era praticamente a mesma de Street Fighter 2. Principalmente na jogabilidade e graficamente falando. Mas qual foi o impacto de Street Fighter 2 na casa das pessoas? Na sua casa? Quais foram as versões? E elas se saíram tão bem quanto a versão de arcade? É isso que a gente vai saber no vídeo de hoje. E vai ser agora e muito mais. Então... Bora! Antes de começar. Eu já aviso que vou falar das versões caseiras de Street Fighter 2. Que foram lançadas na quarta geração de consoles. Que é a geração do PC Engine. Do Mega Drive. Do Super Nintendo. E do Game Boy. E vou fazer isso porque Street Fighter 2 tem muito jogo que saiu depois. Playstation. Playstation, Saturno, 3DO. E até hoje sai coletâneas para os consoles atuais. E até versões remaster. Então eu quero dar o tempo e a importância que cada jogo merece. Então vamos começar. Pelo primeiro Street Fighter 2 caseiro. Street Fighter 2 é tão impactante na minha vida gamer. Que eu nasci e cresci num ambiente rodeado de cega. Meu primeiro videogame foi o Master System. E meus primos mais próximos tinham o Mega Drive. E eu gostava demais de jogar nos fliperamas Golden Axe e Altered Beast. Jogos que para mim e para a grande maioria das pessoas da época. Tinham conversões perfeitas no Mega Drive. Então era natural que o meu desejo. Era que meu próximo videogame fosse o Mega Drive. Mas tudo isso mudou em 10 de junho de 1992. Quando é lançado Street Fighter 2 The World Warrior. Exclusivamente para o Super Nintendo. O Street Fighter 2 dos arcades naquela época já era outro. Era a versão Champion Edition. Que basicamente o jogador poderia escolher além dos 8 personagens iniciais. Ryu, Ken, Honda, Chun-Li, Blanca, Zangief, Gilly e Dao Sin. Os 4 chefes do game. Paurog, Vega, Sagat e Bison. Nem preciso dizer como ficou minha cabeça naquele momento. Todo esse meu carinho pela cega e seus jogos foi mudando gradativamente. Afinal eu só consegui comprar o meu Super Nintendo em 1994. E a história até virou vídeo aqui no meu canal. De como eu consegui esse videogame. E o set do meu Super Nintendo. Era aquele que vinha com o jogo Donkey Kong Country. Mas o primeiro game que eu comprei. Logo que eu pude. Foi Street Fighter 2. Inclusive era essa versão japonesa. E era original tá. Só que eu consegui comprar numa loja de presentes perto da minha casa. Que nem vendia nada de videogames. Mas sei lá porque tinha esses dois Street Fighters na loja. Street Fighter 2 The World Warrior. E Street Fighter 2 Hyper Fighting. Mas vamos continuar falando do Street Fighter 2 The World Warrior. Depois eu falo do outro. Como eu falei pra vocês. Nos arcades. A versão Champion Edition já havia sido lançada. E além de ter todos os 12 personagens jogáveis. Era possível que os dois jogadores escolhessem o mesmo lutador. Tendo mudanças apenas na sua paleta de cores. A versão de Super Nintendo. Não poderia se jogar com os chefes. Quer dizer. Até poderia com o código de Game Genie. Mas sem fazer nenhuma trapaça não. Só que jogar com a sombra. Era assim que meus amigos chamavam o lutador igual. Só que com cor diferente. Era possível através de uma sequência. Que tinha que ser feita. Logo que aparecesse o logo da Capcom. Que era. Baixo R. Cima L. YBXA. Se você fizesse corretamente esse código. Dava pra ouvir aquele barulho de escolha de personagem. Aí o truque estava feito. A ação Games número 15. De julho de 1992. Deu nota máxima para o game. E quatro páginas. E dizia. Animal é pouco para definir esse game. Primorosamente transportado dos arcades. Para o Super NES. E os 16 MB de memória do cartucho. Garantem trilha sonora idêntica ao original. Os personagens tem a mesma variedade de golpes. Agilidade e rapidez. Enfim. O jogo é um sucesso. E também dava destaque ao truque de jogar com personagens iguais. Dizia. Jogue com personagens iguais. Assim como na versão Champion Edition dos arcades. Você pode jogar com Ryu vs Ryu. Blanca vs Blanca. Etc. Na tela que aparece o nome Capcom. Digite a sequência. Baixo R. Cima L. YBXA. As três páginas seguintes. Davam destaque aos lutadores. E seus golpes. E no final da matéria. Ainda dizia. Para não perder a continuação de Street Fighter 2. Que vai ser demais. Fique ligado. Dando uma prévia. Que a edição seguinte da revista. Também teria Street Fighter 2. Surfando demais na onda de sucesso do jogo. Para você que ficou curioso. A matéria da edição seguinte. Nada mais era. Que um mini tutorial. De como cada lutador. Poderia derrotar os chefões. O mais interessante. É que a revista deu os nomes trocados dos chefes. Igual a versão japonesa. Deixando claro que o teste. Foi feito na versão de Super Famicom. A Game Power. Deu uma página falando. Que saia nos Estados Unidos. E no Japão. O melhor jogo de luta da história. E tinha até a Marjorie Bros. Assinando a matéria. Mas a Game Power. Não parou por aí. Lançou uma revista de 40 páginas. Só sobre Street Fighter 2. Logo no cantinho da capa. Dizia que a revista. Vinha com três brindes sensacionais. Um cartaz. Um diploma. E uma capa de caderno. A revista dava de quatro a cinco páginas. Para cada personagem do jogo. Com uma ficha técnica. Golpes. Táticas. E o que chamava mais a atenção. Imagens do jogo. Isso não era algo fácil na época. Para você ver. O impacto de Street Fighter 2. The World Warrior. De Super Nintendo. Aqui no Japão. Street Fighter 2. É um dos jogos mais baratos. E fáceis de se encontrar. Do Super Famicom. E foi o primeiro jogo que eu comprei. Quando cheguei aqui. E foi esse aqui. Olha só. Esse aqui está bonitão. Está aqui. Caixa. Manual. Jogo. Toda vez que eu pego algum lote. Relacionado a Super Famicom. Pode ter certeza. Street Fighter 2. Será um dos jogos que vai vir. Tanto que eu tenho todas essas cópias. E outras luzes. E devo ter mais por aí. Street Fighter 2. Também foi uma febre. Em relação aos controles arcades. De Super Famicom. Foram lançados. Vários controles arcades. Licenciados. Para jogar Street Fighter. Como esses aqui. Que estão na minha mão. E outros. Que eu não consegui nem pegar. Nessa bagunça. Até a Capcom. Lançou um controle. Para o Super Nintendo. Chamado. Capcom Fighters Power Stick. Para jogar Street Fighter 2. É claro. Sem dúvida. Street Fighter 2. Para o Super Nintendo. Superou qualquer expectativa. Vendendo um total. De 6 milhões. E 300 mil unidades. Mas estava na hora. De seguir em frente. Street Fighter 2. Champion Edition. E a melhor versão caseira. Com o sucesso. De Street Fighter 2. The World Warrior. A Capcom. Queria espremer. Mais dessa laranja. E lançou. Street Fighter 2. Champion Edition. Ou Street Fighter 2. Dash. Aqui no Japão. Em março. De 1992. Que além de poder. Escolher. Dois lutadores. Semelhantes. No modo versus. Modo versus. Eu digo. O cara. Te desafiar na máquina. E enfrentar. Sua sombra. No modo arcade. Já trazia uma correção de bugs. Algumas alterações. De jogabilidade. E a cereja do bolo. Poder jogar com os 4 chefes finais. Balrog. Vega. Sagat. E Bison. Mas e os consoles caseiros. E sui. Qual videogame. Seria o primeiro. A ter um port. Desse jogo. Tão aguardado. Super Nintendo. Ou Mega Drive. E não foi. Nenhum desses dois. Não. Foi esse videogame. Aqui. O PC Engine. Que no ocidente. É quase um desconhecido. Mas aqui no Japão. É de fato. O grande concorrente. Da Nintendo. E pela grande popularidade. Do PC Engine. No Japão. A Capcom. Fez um dos melhores ports. Do jogo. Para um console caseiro. Essa versão. Ficou restrita. Ao Japão. E eu só pude jogar. Depois de muitos anos. Através de emulação. O jogo. Era no formato. Urucard. Que é uma mídia exclusiva. Do PC Engine. Ela fica nessa caixa. Semelhante a de um CD. Mas adaptada. A Urucard. Abrindo aqui para você. Fica assim. O manual. Você pode ver. Que é sensacional. Realmente. O estado de conservação. Desse jogo. É surreal. O grande problema. É que o controle. Do PC Engine. Tinha poucos botões. O controle padrão. Tinha dois botões de ação. O Select Run. E o direcional. Dava para jogar Street Fighter. Com esse controle. Dava. Apertando o Select. Você mudava as funções. De chute para soco. Mas essa não era. A melhor forma de jogar. Vamos falar a verdade. Então a NEC. Lançou um controle. De seis botões. Para o PC Engine. Só por causa. De Street Fighter 2. E eu até vi esse controle. Um dia desses. Numa loja. Que eu fui recentemente. Em Shiga. Mas eu acabei não pegando. Pois não estava na cabeça. Que eu iria fazer um vídeo. Sobre isso. Foi mal viu gente. Mas não vai faltar oportunidade. De eu falar desse jogo novamente. Essa versão. Só foi chegar ao ocidente. Pelo virtual console do Wii. E você se lembra. Que eu disse. Que o port de PC Engine. De Street Fighter 2. Champion Edition. Era um dos melhores. Sim. Essa versão. Não é a melhor. Porque esse posto. É de um console. Que poucas pessoas tiveram acesso. Street Fighter 2. Champion Edition. De Sharp. Sharp X68000. Um computador. Que rodava jogos. Magistralmente. Pode-se dizer. Que foi o primeiro. PC Gamer. Da história. E a versão de Sharp. 68000. É praticamente. A versão de arcade. Em casa. O jogo. Vinha em 4 disquetes. E tinha até um adaptador. Para jogar com o Capcom. Fighter Power Stick. E o Street Fighter 2. Hyper Fighting. Street Fighter 2. Hyper Fighting. Ou Street Fighter 2. Dash Turbo. Aqui no Japão. Foi lançado. Nos arcades. Em 1993. Menos de um ano. Depois. De Street Fighter 2. Champion Edition. O jogo. Era mais rápido. Tinha alguns. Novos movimentos. E o melhor de tudo. Havia um equilíbrio. Maior. Entre os lutadores. Outra coisa. Mas que foi. Mais cosmética. É que teve uma nova. Paleta de cores. Nos personagens. Novamente. O Super Nintendo. Saiu na frente. Um mês. Depois. Do lançamento. Da versão de PC Engine. Chegava as lojas. Street Fighter 2. Hyper Fighting. Além de ser um. Porte da versão. De arcade. O jogo. Também trazia uma opção. Para se jogar. A versão. Champion Edition. E apesar de ter como base. A versão anterior. Lançada. No Super Nintendo. Houve algumas. Melhorias. No som. Mas claramente. Dava para ver. Que a base. Era o jogo anterior. E sabe aquele código. Baixo. Cima. L. Y. B. X. A. Também funcionava nesse game. Dando mais velocidade. No modo Hyper. Aqui no Japão. Esse game. Foi tão popular. Quanto o primeiro. Street Fighter 2. Vendeu um pouquinho menos. Mas um pouquinho menos. É exagero. Foram 4 milhões. E 100 mil unidades. E acontece exatamente. A mesma coisa. Com Street Fighter 2. Eu também tenho vários desses. Inclusive. Eu achei. Uma versão dessa aqui. No lixo. E até contei num vídeo. Caso você queira ver. E tá aqui. Caixa. Saber-se manual. E o jogo. A ação games. Número 40. De agosto. De 1993. Colocava Street Fighter 2. Hyper Fighting. Na capa. E já dizia. Que seriam 7 páginas. E 86 fotos. Do jogo. A nota também foi máxima. E só foram elogios. Ao game. A Game Power. De junho. De 1993. Também trazia o jogo. Na capa. Mas a matéria. Só era um preview. Com imagens reais do jogo. Dizendo que o game. Seria lançado em setembro. E mesmo assim. Ainda deram duas páginas ao jogo. E essa alfinetada. Era porque a Ação Games. Havia publicado. Em uma edição anterior. Falando da versão de Street Fighter 2. Champion Edition. Pirata. Que havia sido lançada. Lá na China. Sei lá. No Paraguai. E ela havia postado. Na sua matéria. Dizendo inclusive. Que era uma versão pirata. A vez do Mega Drive. Também em setembro de 1993. Street Fighter 2. Champion Edition. Ou Street Fighter 2 Dash Plus. Era lançado finalmente para Mega Drive. E apesar de muito aguardado. Street Fighter já não tinha o mesmo impacto. De um ano atrás. E vendeu bem menos que a versão de Super Nintendo. Esse jogo aqui vendeu 1 milhão e 650 mil cópias. Sendo até então. O jogo da Capcom no Mega Drive. A vender mais de 1 milhão de unidades. Street Fighter 2 Champion Edition de Mega Drive. Também tinha o modo Hyper. E o modo Champion Edition. Tinha personagens maiores. Uma jogabilidade mais fluida. Só que o som era uma grande crítica dessa versão. Como aconteceu com o PC Engine. A SEGA também lançou um controle de 6 botões. Para jogar Street Fighter 2. E é até hoje. Considerado um dos melhores controles. Para se jogar um game de luta. A ação Games número 45. De outubro de 1993. Trouxe Street Fighter 2. Special Champion Edition. Na capa. E deu 8 páginas ao jogo. Olha só a introdução. Pode se beliscar. Você não está viajando. Depois de meses de enrolação. A Capcom lançou o clássico dos clássicos. Para o Mega Drive. Sério cara. Street para o seu console. O game é um detono. E junto com Mortal Kombat. Vai render pancadaria de primeira. Até o ano que vem. Respire fundo. E treine os dedos. Street Fighter 2 é animal. Se aquele vizinho pentelho. Dizia que seu Mega não tinha manha de detonar. No Street. Pode encher o saco dele. O game é um arraso. Também pudera. É o primeiro cartucho de 24 Mega. Para um console 16 Bit. Os gráficos são pra lá de animais. Com detalhes diferentes da versão de Super NES. A resposta é rápida. Os golpes são demais. O controle é pampa. Meu Deus. Só o som fica devendo. As vozes digitalizadas. São fraquinhas. Sem potência. Mas sem drama. Dá pra se acostumar com um tempinho. Que incrível ler uma matéria daquela época. Não é mesmo? Bullying total. Há anos 90. Que saudade. A revista deu avaliação máxima. Em todos os quesitos. Menos o som. Aqui no Japão. Esse cartucho. Não é moleza de achar. Em comparação aos outros Street Fighters. Que eu mostrei aqui. Mas quando você encontra. Quase sempre. Está em ótimas condições. Exatamente pela caixinha de plástico do Mega Drive. Novos personagens. E uma nova placa. Também em 1993. Super Street Fighter 2. The New Challengers. Era lançado nos arcades. O primeiro Street Fighter na placa CPS 2. Muito mais poderosa. Que a já desgastada CPS 1. Com essa nova placa. Houve melhorias significantes na jogabilidade. Dava para se recuperar rapidamente de um golpe. Defender no chão e no ar. E foram introduzidas novas animações. Quando o lutador ficava tonto. E os sprites dos lutadores. Foram todos refeitos. E as vozes redubladas. Agora cada lutador. Tinha 8 cores disponíveis. E como o próprio nome do jogo diz. Existem novos desafiantes. O índio T-Hulk. A agente e musa Kemi. O mestre de Kung Fu. Fei Long. E o jamaicano DJ. Os dois ports. Tanto de Super Nintendo. Quanto de Mega Drive. Saíram praticamente juntos. Em junho de 1994. Aqui no Japão. E são sem dúvidas. As versões mais parecidas. Entre esses consoles. Novamente. O som do Mega Drive. É mais grave. E no Super Nintendo. O sangue. Que nem é sangue mesmo. Foi modificado para uma cor cinza. Para se adequar aos padrões da Nintendo. A versão de Mega Drive desse game. É bem difícil de achar. Mas as que eu vi. Sempre estão em ótimas condições. Como essa que está aqui na minha mão. Apesar de ser mais fácil de achar. A versão de Super Famicom. Também é um pouco mais difícil. Que as outras duas. Mas o valor não é nada além de um jogo comum de Super Famicom. Inclusive eu tenho algumas outras luzes. Que vira e mexe e aparece em algum lote. E também tenho outras versões em caixinha também. Também saíram versões de Super Street Fighter 2. Para FM Townsmart. E Sharp X68000. Em 1994. Amiga em 1995. E TOS em 1996. Claro que teve versão para o Playstation. Para o 3DO. Para o Saturn. Mas são consoles da quinta geração. E que eu vou mencionar em outro dia. Mas ainda falta uma versão de Street Fighter 2. Talvez a versão mais rara até aqui. Desenvolvida pela Soft House Sun El. E publicada pela Capcom. Está escrito na caixa apenas Street Fighter 2. E as artes são muito parecidas com as de Street Fighter 2 de Super Nintendo. Mas esse jogo aqui é baseado em Super Street Fighter 2. Só pelos sprites na tela de seleção de personagens. Dá para perceber a similaridade. Aliás. Os personagens selecionáveis são. Ryu. Ken. Zangief. Blanca. Bison. Balrog. Gilly. Chun-Li. E Sagat. Dos originais. Faltou E-Honda. Dao Sin. E Vega. Apesar de preto e branco. Aliás. Verde e preto. Pela tela original do Game Boy. O jogo cumpre bem o seu papel. E apesar dos lutadores não terem voz. Tem uma trilha sonora bem competente. E para um portátil no meio dos anos 90. Está ótimo de verdade. E eu vou te falar. Esse aqui é bem complicadinho de achar. Não vou enganar vocês não. Mas eu quero saber de você. Quais as versões de Street Fighter 2. Que você jogou na época. Eu estou muito curioso. Me fala aí nos comentários. E se você quiser ganhar um coração meu. Me diz aí. Qual a versão de Street Fighter 2. De consoles caseiros. Você mais gosta. Ah. E não se esquece. Me segue no Twitter e no Instagram. Arroba Vitori Sui. No Twitter a gente pode conversar sobre tudo. E no Instagram. Eu posto foto de itens. Que eu ainda não mostrei aqui. Além de você saber um pouco mais. Da minha vida aqui no Japão. Então me segue lá. Arroba Vitori Sui. No Instagram. E no Twitter. Eu sou o Sui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.